Como é que vai ficar a previsão do tempo, Stefano? É com você, minha amiga. Oi, Lucilio. Boa tarde pra você, a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Olha só, a previsão do tempo é de que tenha chuva, chuva forte hoje em várias regiões do Estado. De acordo com as informações aí do Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás, o CIMEGO, a previsão é que por conta da massa de ar quente, tem uma junção aí de ar quente com o ar frio, nesse momento então pode ocorrer tempestades, então é importante estar atento nesse momento em várias regiões do Estado. A gente percebeu que ontem também tiveram chuvas fortes em vários locais e agora a previsão pra hoje é essa. Então as pessoas que ainda estão aproveitando o carnaval podem ficar atentas, né? Eu tenho aqui inclusive um mapa que mostra que a região oeste, região norte, também a região leste é de chuva, a previsão aí durante todo o dia, né? Cerca de 35 milímetros de água e também tem algumas cidades, inclusive Rio Verde com cerca de 15 milímetros de água, Goiânia com 14, então são chuvas que ficam em determinada região, são chuvas rápidas, mas que chegam com muito volume de água. Então por isso é importante estar atento até mesmo pra aquele risco de alagamentos, que a gente sabe que é muito perigoso passar com os veículos, né? Até mesmo quem está andando pela rua, pedestres, é bom evitar. Então ficar de olho hoje pra quem vai sair de casa e quem está em casa aproveitar a chuvinha, né? Esse feriado. Volto com vocês. Tá certo. Obrigado, Stephanie, pelas informações. Obrigado. 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 Obrigado.